A partir do exemplo de Favelense, nesse campo mais industrial, se começou a desenhar uma política de parcerias, que são parcerias público-privadas e que se chamam hoje formalmente de parcerias para o desenvolvimento produtivo. Essa estratégia permite que, em dez anos máximo, todo o processo tecnológico seja transferido para os laboratórios públicos do Brasil. Começamos isso em 2007, quando eu era ministro. Neste momento, já temos cerca de 104 parcerias público-privadas, principalmente nos fármacos mais caros. Esta pragmática política inovadora, que não questiona a questão da proteção patentária, mas entra em acordo com o detenidor da patente para que ocorra uma transferência. E o que o Brasil oferece neste processo? Um mercado de 200 milhões durante um período? O período é um período para a passagem da tecnologia muito grande, como também os preços muito altos. Que nunca transferiram tecnologia nenhuma, e se espera que voluntariamente, em cinco anos, elas vão ensinar o pulo do gato para os laboratórios públicos e privados nacionais. Então é uma estratégia que a gente aqui do GTPI tem uma postura muito crítica, principalmente do ponto de vista do preço que o Brasil paga, é muito alto. Obrigado. Obrigado.